Fumo de Rola Eu tenho pra vender quem quer comprar Fumo de milho, broa e focada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alíquio em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Fizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Joar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Joar Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de barro Menino, vamos embora, tenho que voltar Chachá o meu roçado que nem boi de carro Opa, gata de arrasto, não quer me levar Porque tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéfo de cozinha fazendo renda E o rompo do pole sem parar Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéfo de cozinha fazendo renda E o rompo do pole sem parar Ei, forró da moleça Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alicre em canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Exército correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Com uma umbaticada com o longo assado E olha pra Maria do Juá Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zéfo de cozinha fazendo renda E o rompo do pole sem parar Eita, sanfoneiro da gota serena Floreio pra gente que vem com E o rompo da mangueiro de cangaia Exército correndo pra gente mientras intenso que wym